Eu vou com o Marcos. Ah, não, mas esse cara da Cura, ele salva muito a Z... Ah, não sei, velho. O que salva? Essa música aqui, ó. Então, vamos... Groma, alguém me pegou Groma. Groma. Ó o Rock'n'Roll, Feb, você tá ouvindo? Rock'n'Roll. Você que fez? Procura aí. Não, é do Gans. Ah. Agora eu vou com o meu personagem, que eu sou bom. Vamos com o personagem que nós é mais bom. Ah, eu quero experimentar outro personagem agora. Tá, então. O Greg, e o Egon? Egon. Mano, vocês escolhem. Eu vou de Marcos ou de Hugo? Mano, o Egon é bonitão, hein? Uó. Sou uma gazorne? Hein? Escolha aí, Phelps. Escolha o quê? Marcos ou Hugo? Ninguém quer escolher, filho. Ah, vou com a sopa, vai. Vai, que lado, que lado, que lado. Eu vou, eu vou... Agora vamos arrumar, hein? Ah, eu não sei como é que faz esse mapa, velho. Tem que ser inteligente. Esse é o mapa do tutorial, caramba. Do tutorial. Eu só consigo fazer o que me mandam e fazer a Jungle. Eu vou com o Phelps, porque o Phelps olhou o jogo inimigo e ele já sabe o que fazer. Então eu vou... Gente, o quão cringe eu estar aí de óculos escuros nesse momento? Você se sente ofendido? Não. Eu até prefiro. Obrigado, Phelps. Eu vou colocar também. Vou até colocar, vou até colocar. Vamos jogar todo mundo de óculos escuros, então. Nossa. Vamos, obrigada. É a saideira. Obrigado, obrigado. 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 Ó, fico felizão de ter vocês como amigos. É isso. Vem de noite, eu vou lá e lembro de vocês, fico felizão. Nossa, eu vou colocar... Enxergar, enxergar, né? É, eu vou colocar o óculos em cima do óculos escuro. O meu óculos não é tão escuro, mano. Eu passo esse pano pra mim. O meu é escuro, o meu é escuro. O meu é escurão. Eu enxergo na moral, eu enxergo na moral. Eu escuto um pouco menos. Nossa, eu vou jogar muito. Agora eu tô sentindo, Phelps. Nossa, moleque. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Direita ou esquerda? Eu vou direita, eu vou direita. Tá, então eu vou esquerda. E aí junta pra baixo aqui, entendeu? Aí faz a... Deixa eu ver o que eu tô fazendo. Eu tô copiando. Mas os deles. Vocês fazem também aí, pô. Tô copiando, tô copiando ele. Ué, pera. É, o dele é diferente. O seu design aí é diferente do nosso. É, então. Vai, tá com uma torre aí, mano. Porque eles vão descer de qualquer forma em algum momento, entendeu? Chininho, eu acho que você vai ter que quebrar essas duas últimas que você fez aqui, man. E colocar elas pra cima, tá ligado? É, ó. Tirei essas duas aqui, Zero. E aí? Aí nós faz aqui, ó. Falei bosta ou não? Você que sabe, filho. Você que sabe. Aí, ó. Os caras vão descer. A gente vai colocar pra baixo. Você poupou, Phelps. Aí, Chininho, ó. Fudeu, Zero. Mas não colocou nem torreta. Tô nem em tempo, gente. Vamos ver aqui. Vocês tão lerdos, vocês tão lerdos. Não, não. Tamo de boa, tamo de boa. Relaxa, nós tava testando só. Ô, seu bicho é forte, Zero. O meu? O meu é. Tá. Ó, vou fazer torre de precisão. Mano, a torre que dá mais dano é a torre de bombardeio, mano. Manda ela, manda ela. A torre de bombardeio é a que mais dá dano, pelo que eu ouvi. É, não, mas é, mas é. Ele tá suando. Não, o calanho é muito foda. Ah, então. Ai, carambolas. Não, já vou fazer, já. Ele some aqui que tá tudo cabuloso. Não, calma, calma. A gente vai fazer certo. Tim, sabe o que é o foda? O que você fez é bom, mas você não faz zigue-zague pra eles. Aí eles avançam em linha reta, tá ligado? É, não. Eu tô pensando em fazer zigue-zague aqui agora. Mas eu tô pensando em como que eu vou fazer. Qualquer vida, você quebra pra cá e faz eles ir pra lá. Daí vai no zigue e volta no zague. Caralho, boa, Chinin. Boa. Aí, ó. Boneco bom é outro nível. Boneco bom é outro nível. Aí, Zero, cura. Não tá morrendo, não, né, Fê? O que eu tô fazendo é zero. O Curo tá em cima, zero ainda. Você não pegou. Não, peguei. Peguei agora. Ó, Chinin, olha o dano. Nossa, eu ia ser fôrdo. Vambora, pô. Nossa, esse cara é forte, mano. Esse cara é forte. Ih, fortaleceram aqui, mano. Ih, gente, os caras são cabaço. Olha o jeito que eles estão fazendo. Mas os caras vêm e estouram nós, quer ver? Os caras são cabaço. É. Sempre assim, sempre assim. Segura o seu cu. Ó, como é que eu vou. Ó. Toma, toma. Nossa, Chinin, esse cara aqui é o cara. Ele é o cara, é o cara, Fê. O pastor riu, o pastor riu. Aquela igreja, o pastor riu. Mano! O pastor riu, o 3, nível 3, nível 3, mano. Ó, o inimigo ficou eliminado. Ó, bota ele lá. Tirado você não come. Senta aqui no pau do homem. Ô, mas na moral, e se eu tirar o seu óculos escuro que eu tô enxergando lá, tá doendo meu oi? Volta pro armário, cara. Ah, mano, calando. Tá doendo meu oi, mano. Meu óculos dói do oi, Júlio. Ele é muito seguro. Você devia ter mantido, mano. Você tá te prejudicando, eu não quero que afete o seu trabalho, tá ligado? É, você vai ficar chorando aí. Caralho, mano. Tamo aí, mano. Ai, mano, esse meu oi é bom. Pô, na moral, mano, as torres não tão nem precisando bater, porque eu com o Chininho tamo matando antes. Fortaleci, fortaleci, fortaleci lá, mano. Tá passando aqui, moço, tava mexendo no time inimigo. Vou pegar um buff, vou pegar um buff. Mas você não fala, calango, senão onde você tá? Eu tô aqui fazendo a Jango. Mas aí, você tem que avisar, né, mano? A gente tá jogando em grupo aqui, não sei não, amigão. A gente tá jogando em grupo? A gente tá jogando em grupo? Mas você fala, tô na Jango, presta atenção, que aí eu tava fazendo o negócio lá, entendeu? Caraca, meio coestão mesmo, foi mal, foi parceiro meu. Eita, o cara fez a trompeta em mim. Foi eu, foi eu. Foi? Foi não. Foi não, porque a trompeta é dos cara, fi, dá pra saber. Como que eu solto o poder lá? Nossa, tordoei o cara no meio do PVP. Eu vi. Ai, 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 ai. Chininho, morreu a recuperar skill. Calang, 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 calang. Tá, gente, tá morrendo, tô voltando. Vou ficar deixando o cura aí, 2x0, pra você ir batendo os cara. Tá, 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 tá. Tá dando cuidado na meta skill. Calango, calango. Ô, que desgraçado. Ai, 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 ai. Boa, duas curinhas. Fortaleci lá, ai, eu vou morrer aqui. Nossa, Chininho, né, tá ligado, Chininho. Dragão, dragão. Já vou fazer outra Jango, Chininho, tô bufado. Vai lá. Tordoei, turdei, turdei. Tem que fazer a jungle lá de cima que é boa, mano. Ô, lembra de usar o F, hein, galerinha. Chegando, Chininho, tô chegando. Fazer a jungle aqui, hein. Aninha, pau. Phelps, eu coloco o gladiadorzinho pra proteger pra nós. Ai, meu Deus do céu, passou tudo aqui, ó. É um bicho voador, como é que não dá pra tancar bicho voador? Vou matar, vou matar, matei. Boa, zero. Possui o cu do cara. Boa, boa, boa. Você é um dos melhores, cara. Ah, fico feliz. Tem um rapaz aí, bravo. Fih, eu não queria falar não, mas nós estamos organizados. Fih, os caras passaram com o rosto e... E passou um... Nossa, Chininho, nós estamos muito bem nessa, man. Mano, mas eu tô... Quem deixou passar? Me ajuda, Phelps. Que? É, por que que nosso artefato tá sendo... Eu não sei. Aí, ó, tamo aí. Ô, se alguém viesse fazer o barão comigo. Calango, eu consigo fazer o barão com você, eu consigo. Então vem. Ah, mas eles fecharam a rota aí pra jungle aqui de cima, fi, ô, burro, barrão. Mano, então mata na aranha, molecada. Barão se foda, né? Ah, eu tentei dar TP pra você não conseguir chegar. Tá tentando matar aí, mano. Nossa, vou morrer. Morri pra aranha. Não, não, não. Outro comendo poeira. Patei pra eu? Boa. Mais um comendo poeira. Peguei o Uchi. Vem fazer o barão comigo! Vamo, 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 vamo. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô aqui, Chininho, tô aqui. Relaxa, aqui tá de boa. Vai lá ajudar os caras se quiser. Tamo no bisão, tamo no bisão. Se pegar um bisão... Morri, morri, morri. Nossa, Chininho, eu tei. Quatro segundos, Renato. Você morreu? Não, o dos moleque passou tudo. Passou tudo do Kalango e do Felps. Curinha, Curinha, Paulsir. Peraí, passou tudo. Passou tudo do Kalango e do Felps. Não foi uma boa vim fazer isso aqui. Ai, vamo tomar. Não pode sair, não pode sair. Ai, pô, a gente vai tomar muito, a gente vai tomar muito. Se sair e aí os caras vieram tudo. Ai, caralho. Vamo conseguir fazer isso aqui, eu acho. Não, vamo, 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 vamo porra. Galera, me ajuda aqui na voz aí. Vai, 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 vai. Vai. Termina, termina, Kalango. Terminei, terminei. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ó, tá que nós tomou. Chininho, nós tomou um salve agora sim, mano. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Tomamos muito? Porra, todo do seu lado. Você tá curando? Vamos dar um todo junto com o chefe, hein? Putz, tem que aguentar três minutos. Será que aguenta três minutos? Não vai aguentar. Alguém tem que ficar mais na retaguarda, pô. Quando eu passo, eu não dou dano em nada. Utei, Chininho. Vou. Nossa, se pá que eu tô errado. Eu Utei certo. Nossa, Chininho, você tá patrão demais. Me ajuda aqui que esse cara é muito difícil. Não tô conseguindo pegar o artefato. Ó, botei no máximo duas torres, hein? Boa, calma. Aí, é na próxima. Quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo? Dois minutos, três minutos, na verdade. Ah, então ainda tem... tamo bem. Você acha que você consegue mandar junto? Zero, cadê você? Tá aqui. Tô matando um trouxa. Ah, eu achei que você tava... Hum, eu vou tomar. Matei. Morri. Matei, matei, matei. Morri zero. Os caras vão passar. Meu Deus, passou vários, zero. Meu Deus. Matei outro. É que você é o dano, velho. Eu sou suportinho, não aguento os caras. Puxinho, mas eu não consigo voltar. Tudo aí, tudo aí. Tudo aí, tudo aí. Eu tô com pouca vida também, Calangão. Nossa, eu vou morrer. Eu tô aqui na base segurando muitos dragões, fi. Tá, tá, tá. Eu tô voltando. Eu tô morrendo. Vou morrer, vou morrer. Não vai girar aí, Chininho. Ah, mano, galerinha. Tô indo, tô indo, tô indo. Ai, 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 ai. Passou o dragão? Passou o dragão. Vai atacar mais um dragão. Vai acertar, mano. Que parelo. Ó, nós tá bem no jogo, mano. Tão nada. Não, mas não tava mal também, tá ligado? É porque a gente... Mano, tipo, você tem que ficar aqui. Você não pode me deixar, eu sou... É agora que te manda. É agora que te manda. Nunca mais te abandono em batalha, meu amor. Nossa, nosso chefe. Bora, Chininho. Nós segura, nós segura. Segura mesmo. Vou ficar lançando o corona C. Mandei lá em cima, mandei lá em cima o touro, hein. Ó, vou voltar, Chininho. Tá. O touro tá lá, o touro tá lá. Utei, utei. Caralho. Ó, utei também. Eu fui muito lento, mano. Puta que pariu. Ai, caralho. Fui pro lado de trás. Ó, vou lançar a cura aí no caminho pra você. Ah, tá. Você não vai chegar lá, não. Ô, Chininho. Vai na base, na base, na base. Peguei cura, brigado. Peguei cura. Peguei cura. Peguei cura. Peguei cura. Peguei cura. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Molecado, eu tô com o boss também, eu tô com o boss. Mas tô matando o boss rápido. Muito rápido. Utei no boy. Espera. Vai aí, calando a cura. Vai lá, meu guerreiro. Nossa, mano, o boss tá sendo colado muito rápido. Tá mesmo? Ah, Chininho, mas eu tô indo pra consertar a barra. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Olha ele aqui, mano. Tem umas que eu não consigo consertar, Zero, que é a sua. Tá chegando, tá chegando o boss da vida na base deles. Nosso boss... Ah lá, tá paio neles. Não, ele tá chegando... Ai, caralho, lentidão. Matamos, matamos o primeiro. Nossa, Chininho, regaçando. É só aguentar, é só a gente aguentar mais que eles. Olha lá, 200 de vida. Eles tão tomando. Tá querido. Bora, bora. Tem ponto pra consertar, Chininho. Não, não, não. Tem que ter, tem que ter. Ajuda aqui, ô, Zero. Ah, o foda é que esse boss não tá tomando nada, caralho. De nenhuma torre, só nossa. Precisava de uma torre nele, tá ligado? Mano, tá... Prepare-se já. A gente vai pro próximo. É, então. Esse boss aqui... É que a gente precisa de torre. Torre que mata a boss. Nossa, ferrou. Tem um monte de coisa quebrada, Zero. Ai, resgiu. Tô indo, Chininho, tô indo, Chininho. Nossa, quebraram a barreira. Nossa, fodeu. Fodeu. Ai, o boss tá chegando lá. Bota, molecada. Chegando aqui, chegando aqui. Utei, utei, utei. Ah, ele tem passarinho aqui. Ah, mano. Já era, mano. É. Ai, moleque. Esse jogo é muito difícil. Nossa, feio. Mano, tô criticando o boss, molecada. Criticando o boss. Fala mal dele. Fala mal dele, vai. Ó, o boss ainda tá lá, mano. É só a gente aguentar. É só a gente aguentar. Aguenta, aguenta. Aguenta, aguenta. Aguenta. Bota lá. Toma a cura aí. Relaxa, relaxa. Aguenta que eles tão tomando. Molecada, nós não tá tão ruim quanto parece. Não, não. Preocupação, caralho. Aguenta, aguenta, aguenta. Aguenta, aguenta. Nós aguenta, fi. Inimigo foi eliminado. Ó lá, ó a vida deles. Matei, matei outro. Ó a vida deles, ó a vida deles. Vai, vai, vai. Aguenta, aguenta. Toma, 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 toma. Aguenta. Ai, caralho. Oh my god. Alguém tem coisa que ataca lá, ataca lá. Alguém tem um F. Taca no bagulho deles. Será que dá? Ai, acabou os bichos lá pra eles. Nossa, tá vindo muito bicho. Nossa senhora. Tá vindo muito, tá vindo muito. Tá vindo muito bicho. Eu vou trancar tudo, preciso botar. Não, mas acabou o bicho deles. Eles tão com um quadro de vida, mas eles limparam. É então, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Tomara que o Aerobus invada eles. Chinim, muita gente aqui, Chinim. Muita gente aqui. Sim, 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 sim. Eu tô segurando aqui, ó, pra eles não baterem na torre. Eu seguro, eu seguro. Eles não podem bater na torre. Segurei, segurei. Nossa, amassei, 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 chinão. Uba, me ajuda! Tô indo, Capango, tô indo. Morri, eu morri, cara. O boss vai ganhar o jogo pra eles. Nossa, mano. Não vai não, não vai não. Ah, velho, não. Não, não, molecada, não. Tô aqui, tô aqui. Meu Deus. Eu tô aqui também, eu tô aqui também. Eu vou voltar, eu vou voltar. Tô voltando, tô voltando. Calma, calma, calma. Voltei, voltei, voltei. Volta, volta. Não vai, não vai. Eu lancei cura, eu lancei cura no chão. Eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido. Molecada, 4 de vida, né? Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Aguenta, aguenta, aguenta. Eu vou deixar algum bicho deles lá invisível pra atravessar a parede e tentar bater. Não dá pra fazer torre aqui? Vai construindo torre aqui. Não dá? Aqui onde a gente tá? Dá. Colocou a torre em volta dele. Vai, vai, vai. Em volta dele ou do... Não, não, vai, vai. Colocando torre aqui. Nossa senhora. Outro cara! Ah, tá vindo um bicho. Ai, molecada. Vai. É, agora... Fudeu, molecada, GG. GG. Nossa, tudo que eu queria agora era que o nosso dragão matasse lá os... Mano, 4! Mano, 4! Foi perdido, nós quase virou sem querer. Nossa, mano. 4 aqui. Vai tomar no cu, cara. Mano, cara, eu fico felizão de viver as coisas que eu vivo com vocês, mano. Fico felizão. É nóis, não. Foi muito foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.